Estamos aqui no distrito de Batateira, que pertence ao município de Belém de Maria, que ao nosso lado está o vereador Dadá, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Dadá já nos informou que está no seu segundo mandato. Dadá, segundo mandato já conhece bem os problemas, não só de Batateira, como de todo o município de Belém de Maria. Então a missão do vereador é essa, é sempre lutar por melhores dias, por uma qualidade de vida melhor para a população, pelo progresso do município, além, claro, de fiscalizar o governo municipal. Então, aproveitando aqui o espaço Dadá, do portal imprensa, vamos iniciar essa entrevista já pedindo, vamos pedir ao governador, ao governador Paulo Câmara, um benefício, de que forma você fazia essa reivindicação agora ao governador, para que ele destine mais melhorias, que atenda a uma necessidade maior aqui Dadá, não só de Batateira, como de Belém de Maria, como tudo. Nós temos aqui várias dificuldades, que é na área da agricultura do homem do campo. Bem lembrado, né? É, que é quem mais sofre e é quem menos é visto. E eu acho que Belém de Maria hoje era muito bem-vindo se tivesse uma máquina para atender o homem do campo, uma máquina PC para fazer corte de terra, para poder também ajudar o homem na área de fazer açude, pequenos barreiros. E além, mais um pouco... E água grande aqui, né, Dadá? Existe, existe sim. A gente sempre tem muita dificuldade nessa área aqui. E, portanto, eu acho que deveria o governo municipal também tentar reverter essa dificuldade que tem o homem do campo. Bem, por falar em governo municipal, você como legítimo representante do povo, a exemplo dos seus pares, a exemplo dos demais vereadores, qual a avaliação que você faz do atual gestor? Eu me refiro ao prefeito Rolf Júnior. É, independentemente de bancada, que você seja da oposição ou que esteja na situação, enfim, independente disso, qual a sua avaliação de uma forma imparcial? Eu acredito que ainda falta muito ele poder fazer o que foi prometido em Palanque. Hoje eu sou oposição, mas estive com ele no Palanque e não vejo que essa foi a minha questão de ouça e oposição dele, não ter cumprido o que foi prometido em Palanque. A gente tem muitas coisas aí para trás que eu acredito, bem que faltando dois anos, ele não vai conseguir cumprir tudo o que foi dito em Palanque. Isso é uma das dificuldades que eu vejo na área da saúde, na área da segurança e demais coisas que tem por aí, pequenas coisas que deveriam já ter sido resolvidas. Muito bem. Dada, estamos também nos aproximando aí no final do ano, sabemos também que mudou, já foi eleito o presidente da República, o Jair Bolsonaro foi eleito, vai assumir os destinos da nação no próximo dia 1º de janeiro, enfim. Então, qual a sua mensagem a essa população maravilhosa aqui do município de Belém de Maria para um futuro melhor, para um futuro mais promissor, lembrando, evidentemente, o Natal também aí que se aproxima? Eu gostaria de agradecer o apoio que tenho, eu gostaria muito que a população tivesse mais segurança, que o governo que entra agora, Bolsonaro, pudesse agir na saúde, que a gente vê uma dificuldade enorme e que 2019 fosse bom para todos nós, para todos os belenenses, todos os bataterenses e todos que nos escutam. Obrigado.